Bom dia! Hoje a filmagem vai ser só de híbridos. Olha esse híbrido, vou passar a numeração para vocês anotarem. Pessoal, quem compra híbridos aqui das minhas mãos, vão anotando aí, tem um caderninho para anotar, porque não me adianta mandar a foto da planta, porque eu mesma não conheço, algum assim eu conheço, mas para mim procurar para vocês é meio difícil, porque pelo meu celular não tem como procurar, eu tenho que ir para o computador, entrar nos arquivos de fotos para achar, aí fica difícil, o pessoal me pede, eu falo, espera um pouco, espera um pouco, vou enrolando, porque aqui é muito serviço e o meu tempo é pouco, então eu mando as plantas com a plaquinha, não percam, não troquem, essa daqui é a JVM 1083, pote 7, o pessoal aí que pergunta, quantas artes que vem, que também que a planta, Sheila, é a planta que está no alvo da foto? Não é, aquelas são as matrizes, mas as plantas são de quatro a cinco artes, talvez até mais, dependendo da espécie, agora as importadas são menas, menas artes, mas eu nunca vendo só uma, alguma espécie eu vendo só uma, agora as caralumas eu vendo só uma arte, mas o hérnia, as estapele, as órbias, são de três acima, tá? E as híbridas são até mais, essa daqui é a JVM 1083, vamos para a próxima, esse aqui é o híbrido 4646, a numeração, JVM 4646, essa aqui é uma duvalha híbrida, numeração, JVM 1046, eu tenho vários híbridos de duvalha, então, vocês têm que anotar a numeração, essa aqui é a 1046, se está dando para ver direito, esse aqui é um híbrido de duvalha sucata, esse aqui é um híbrido, também, de duvalha incidiniflora, a numeração dele é RV55, híbrido, híbrido, híbrida 101LV, essa daqui é uma hb da nova coleção, ela é um amarelado meio rosê, olha, tem um leve tom de rosa, não sei se está dando para pegar, não sei se está dando para pegar, esse daqui nós estamos aumentando, eu acho que ainda não tem um muda, mas eu estou filmando para para vocês verem a tonalização das flores, é um amarelo com um leve tom de rosa, hb 42, olha esse híbrido, essa cor é um salmão com miolo branco, essa é a primeira cor que eu vejo aqui, não tem outra dessa cor, deixa eu pôr mais longe para ver se foca, é uma cor bem diferente, é a 1403, tem alguns híbridos que eles são mais difíceis de aumentar, em consequência o valor é maior, tá? híbrido 1879, jvm 1879, pote 7, 1879, para quem quer ter muita planta em casa, coloca nos pote menor para dar espaço, pessoal, chega as mudas aí, vocês põe em pote grande, apodrece fácil, chega aí, corta o excesso das raízes, pode plantar mesmo dia e já molhar, planta no pote 7, uma dica minha para vocês, esse híbrido é a numeração, deixa eu olhar, 1321, olha o jeito das pintinhas nas flores, não sei se tá dando para ver direito, deixa eu focar aqui, deixar avisado aqui para vocês, que eu vou fazer promoção de final de ano, vai ser o primeiro ano que eu vou fazer, não decidir se vai ser nenhum álbum ou se vai ser durante uma semana, a promoção vai ser nos híbridos, quem comprar, comprou, quem não comprar, só o próximo ano, 2022 vai ser a próxima promoção de final de ano, agora esse ano, 2021 vai ser a nossa primeira promoção, aguardem, quem não comprar, não adianta me procurar, porque os preços vão voltar ao normal, o preço que eu vou colocar, vai ser somente para promoção de final de ano, 2021, quem tiver interesse em comprar, para revenda, entre em contato pelo WhatsApp, 62 Goiânia, 985 29 45 12, promoção para revenda, só acima de 500 mudas, entre em contato, plantas híbridas, passando aqui, só para vocês verem, a bancada, como que está bem florida, chegando ali, bem florida, então os potinhos aqui nessa época, estão bem cheios de flor, são matrizes, mas eu já tenho a venda, aqui ó, gentemite até logo que eu vou colocar, outros, também, por dentro, o outro, o outro, É, fica aqui,